E fala galera, aqui quem fala é o João Marcos, começando mais um vídeo para vocês E hoje galera, estou trazendo esse jogo aqui, a Gold Simulator Eu lhe chamo de o jogo da lhama E antes de começar o vídeo, pessoal, já vai deixando seu like É muito importante seu like Se você viu esse vídeo, deixe seu like Espero que você goste desse vídeo, tá? Estou entrando O nome do jogo se chama Gold Simulator É meio que uma lhama Ah, já vai se inscrevendo no canal e deixe seu sininho de notificações Não é todo dia que eu gravo um vídeo Vou, às vezes, sair vídeo novo Não entra Ah, entrei Eu sou, acho que um, uma cabra Aqui você fica, lembra? Cada nível que você vai passando, você vai ganhando Um personagem novo Eu vou mostrar aqui o que o mago faz O mago cabra e transforma pessoas em animais E ele nunca morre, viu? Você pode fazer o que quiser Aí você... Eu vou pegar o ônibus aqui, galera Pra viajar Estou viajando Esse é o Lhama Kikaringa Parece toda hora Aqui, ó, estou num campo de futebol americano Eu estava jogando uma vez e descobri uma coisa Se você vir aqui, ó Se você vir aqui, ó Tem uma árvore que bate e meio que joga o celular É muito top Tem uns corredores aqui Dá pra você pegar eles com a língua Aqui, ó Aqui, ó Vou pegar essa pessoa É só você apertar na lhama que está com a língua de machado No machado E pronto É isso daí, galera Esse é o meu segundo vídeo no canal Se você entrar nesse túnel aqui, ó Você vai pra outro lugar Vou mostrar pra vocês Aí, galera Tem vários jeitos de você se divertir nesse jogo Você ganha personagem Escolhe lugares Aqui é um parque de diversões Não liga pra suas vozes, não Liga, pessoal Não é nada Se você vir aqui reto, ó Tem uma loja bem grande Opa Ah Esse fica tonto Se você apertar nessa lhama aqui Que está com chifre Ela bate, pula E esse daqui, ó, pessoal Ela fica rolando E tem muito mais coisas nesse jogo, pessoal Espero que vocês tenham gostado O vídeo já vai ficando por aqui A meta desse vídeo vai ser de 10 likes Se inscrevam nesse canal, pessoal Estou fazendo o vídeo aqui com muito carinho pra vocês E espero que vocês tenham gostado Espero que vocês se divirtam nesse jogo E deixe o seu like Falou Falou